Sejam bem-vindos a mais um episódio da série John Cena, o maior campeão da WWE. No episódio passado vocês viram que John Cena conseguiu conquistar pela 15ª vez o título mundial no Money in the Bank, e o título que estava vago. E claro, a autoridade precisava fazer com que John Cena perdesse, precisava fazer com que seu queridinho Randy Orton recuperasse. Então a empresa fez um combate de 4 fatais, Randy Orton, Roman Reigns, Kane e John Cena no Battleground válido pelo título mundial. Vale lembrar a mesma coisa do episódio passado, Randy Orton e Kane era praticamente uma dupla, porque o Kane estava lá para ajudar o Randy Orton a vencer, que era o plano A. O plano B era o Seth Rollins e o Mr. Money in the Bank, se o Orton falhasse o Seth Rollins poderia usar a sua pasta em algum momento. E então, rolou então essa luta, uma luta onde eles inclusive lançaram o primeiro teaserzinho de Roma contra Cena, os dois se enfrentando, o Cena fazendo estuda justa, mas não dando certo, o Roma fazendo espir nele, etc. E no fim das contas, John Cena saiu com a vitória, John Cena venceu, John Cena se manteve como campeão, né? E aí a autoridade não sabia o que fazer, né? Tipo, tentou o plano A ali com Orton e Kane juntos e não deu certo. A autoridade, então, ficou meio confuso. Ué, mas e agora? O que a gente vai fazer? O Orton não conseguiu. Vamos tentar o Seth Rollins? Talvez, mas o problema é que o Seth Rollins, Mr. Money in the Bank, vai ser complicado, porque a gente não sabe ainda quando que o John Cena vai estar numa situação onde o Seth Rollins pode fazer cash-in. A gente precisa de outro plano. E esse plano seria o plano C. Esse plano seria Brock Lesnar. Brock Lesnar naquele ano, nada mais ou nada menos, tinha feito o seguinte, quebrado a streak de Undertaker. E o que eu acho engraçado nisso tudo, é que o Triple Eight tinha rivalizado com o Orton no passado, e depois fez aliança com ele no ano anterior. Pra entrar pra autoridade. Com o Brock Lesnar, a mesma coisa, o Brock Lesnar quebrou o braço do Triple Eight, e naquele ano de 2014, ele fez uma aliança com o Brock Lesnar. Ou seja, ele estava levando muito a sério essa história de autoridade. Então, no Summer Slam, o homem que quebrou a streak de Undertaker enfrentaria John Cena pelo título mundial. E um combate que muitos de vocês devem se lembrar, foi simplesmente um squash. Brock Lesnar destruiu John Cena e aplicou ainda 16 suplexes em uma luta só. Sim, 16 suplexes homenageando John Cena, já que ele queria ganhar 16 vezes o título mundial e se igualar a Ric Flair. Toma 16 suplexes também pra deixar de ser trouxa. E então, destruiu John Cena, no final, aplicou um F5 e venceu. Ou seja, o plano da autoridade deu certo. Brock Lesnar era campeão mundial da empresa. Brock Lesnar se mantinha com o título principal. John Cena estava fora. E era tudo que a empresa queria, queria que o John Cena fracassasse, queria o John Cena fora das rotas, porque sabia do problema que ele era. Então, a partir daí, o John Cena vai ter uma dificuldade enorme. Mas enorme pra conseguir recuperar esse título, pra conseguir finalmente igualar ao recorde de Ric Flair. E se tornar o nome da série. O maior campeão da WWE. E você vai ver isso no próximo episódio. Então, deixa o like, inscreva-se no canal. Até a próxima e fui! Tchau, tchau.